Música Agora ficou bom para voltar com o túnel E aí, então, subia rapidinho Música 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 E aí, mais legal Já tá bom o sorriso, já Você não entendeu Já tá bom Dá uma paralisia, né? Já tá bom O assassinato O assassinato O assassinato O assassinato A normalidade De sei que Vesti Mogli Eu já morei ali em Ubatuba, eu sabia aí, cara, a comparação, a organização, a limpeza, eu acho fantástica Abonete, amigão, chique no último, quanto você deu de caixinha aí para o caprichado esses dentes Ih, agora vai vir todo mundo olhar, essas vão matar aí de vergonha, vamos olhar para o cara Puta que o pariu, mano E fez a caminhadura por foda, hein? E eu ia fazer, mas deixa quieto Desistiu, você está me frio, coitado Está da hora, amigão Ó, você já está feito Na volta, você vai ficar aí um tempinho? Sim, beleza Legal Tomara que venha mesmo, né? Oi? Tomara que ele venha Nada mais isso para você já é uma... Sim, é, já está... Propaganda Sim, eu estou topo Caraca, ficou muito topo Agora sim, ó Ah, demais Está fecha, mas... Agora com o sorriso eu aviso Quero ver você paralisado Ah, mas eu vou falar para você, cara Olha aqui Olha aqui É, você levantou, olha quando o olho está caído Olha, abaixa a cabeça, olha para ele Não, não, olha Tá bom É que o olho dele são pequenininhos quando o riso some, né? Não, 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 não Eu vou falar para você, cara 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 Esse aqui vai me falar, né? É, isso aqui dá Ah, não Eu mandei... Eu mandei fazer uma canega de caricatura para ele É o meu sonho Eu ia fazer uma canega de caricatura para ele E o meu aniversário não deu pra ele Pois é, a tema de fazer está essa... Essa marca, né? A minha sonha... É a outra... É a outra... É, a outra... É? O show Eu faço também É que é um trabalho demorado É... Ela ficou uns 15 dias Ah, não Eu faço isso em dois dias Ah, não Porque ela trabalhava... Oito horas Não Ela trabalhava e já tinha outro serviço, entendeu? Então ela pegava... Ah, nossa Sorriso agora É isso que eu quero É isso que eu quero Estava escondendo isso aí É... É... Ela trabalhava no banco ainda Ela trabalhava com ele no banco Fazia... Ela trabalhava de madrugada, como eu ia ver É, dava um três por quatro Ela fez de uma vez pra não Certo? De outro Tá guardando, né? Uma hora de morro Uma hora de morro Uma hora de morro Uma hora de morro E era quando ela ficava... Quando nós pensamos namorar que ela ficava... Nossa... Tem que fazer igual É... Conserta aí Conserta aí Conserta aí Você não para quieto Não É estranho ficar olhando pra pessoa assim, né? Agora eu deixo olhar, tá? Tá bom Olha aqui É dokład É... Um dos criancinhos, tem que fazer uma atenção Déficit de atenção Provejo dez pontos só O cabra faz 5 meses Tá igual? É caricatura, não pode ser igual Ele fez por foto, minha e do meu esposo É, o Arthur tá... Ai, tá demorando, ó Mas ele gosta de desenhar igual a você Ah, que legal É, tá mais certinho também Ah, você fez isso, não viu? Ei, você não viu? Não reparei, fiquei emocionado com ele Ivan Moço não, como seu nome? Ivan Ivan Preparados? Um, dois, três, três, quatro, cinco Ai, que legal Ai, que legal Que legal